Você sabe a diferença entre gordura subcutânea e gordura visceral? Vejo que na prática clínica a gordura da região abdominal é uma das que mais incomoda. E de fato a circunferência de cintura é a principal medida corporal que utilizamos para avaliar o estado de saúde da pessoa. Porém existe uma diferença na gordura da região subcutânea visceral que eu vou te explicar agora. A gordura subcutânea está localizada sob a pele, após a derme. Ela está distribuída no corpo inteiro e em alguns lugares ela está presente em maior quantidade e outros menos. A avaliação da composição corporal feita com o adipômetro mede o tamanho da dobra cutânea. Essa é uma referência para monitorar a evolução do tamanho da camada de gordura da região subcutânea ao longo do processo de emagrecimento. Do ponto de vista fisiopatológico a gordura subcutânea é menos prejudicial ao metabolismo e à saúde. Já a gordura visceral acumula-se nas camadas mais profundas do abdômen, em volta dos órgãos, literalmente entre as vísceras. São células de gordura mais ativas e afetam o nosso metabolismo. As células de gordura dessa região visceral são mais resistentes à ação da insulina e promovem maior fator de risco cardiovascular. Essas células secretam maiores concentrações de adipocinas ligadas a processos pró-inflamatórios. Para detectar a presença de gordura visceral, os exames de imagem são os mais indicados, apesar de que algumas balanças de bimpedância podem dar uma estimativa do nível de gordura visceral. Para reduzir a gordura subcutânea e a gordura visceral, o caminho é o mesmo. Procure manter os bons hábitos com uma alimentação saudável, dieta hipocalórica e mantendo-se ativo. Procure manter os bons hábitos com uma alimentação saudável.